Beleza, pessoal? Nesse vídeo, mais um unboxing e um review dessa super parafusadeira muito potente da marca Enrile. A mais nova aquisição aqui para o canal BR Oficina. Seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, eu sou o Branco e vamos para o unboxing. Linha Expert Plus, que é a linha profissional da Enrile. Nós temos aqui também o modelo TECD, 18 de 18 volts, 50 de 50 newtons e LI de íons de lítio. E também o BL, que se refere ao motor Brochers. E a linha Solo, como mostram no desenho, que não tem a bateria, não acompanha a bateria e nem o carregador. Porém, são da linha Power Exchange. Tanto a bateria quanto o carregador servem em mais de 100 ferramentas da Enrile. A Enrile é uma marca alemã com design e qualidade. Porém, as ferramentas são fabricadas na China, como a grande maioria das marcas atualmente. Aqui, pessoal, nós temos a informação que é 18 volts, motor Brochers, como eu já falei, 50 newtons de força. Temos aqui as três funções, que é parafusar e desparafusar, perfurar, tanto pode ser madeira como metal. E martelete, que é muito utilizado na perfuração de alvenaria, certo? Temos aqui o controle de velocidade eletrônico e, por último, aqui nós temos dois níveis de rotação, com o seletor mecânico aqui em cima, velocidade 1 e velocidade 2. Beleza, pessoal? Aqui desse outro lado da caixa, nós temos algumas informações bem importantes em português. O motor Brunchers, maior potência e funcionamento prolongado. Três funções de parafusamento, perfuração sem impacto e com impacto, que o mandril é de metal de alta qualidade e a broca máxima, diâmetro máximo de 13 milímetros, com a função bloqueio. Extremamente fácil de trabalhar, graças ao design ergonômico e o revestimento soft grip, que é padrão nas ferramentas da Enrile. Temos uma área de trabalho sempre iluminada, excelente em locais mais escuros, graças ao LED. Não tem escova de carvão, sendo assim, você não faz manutenção trocando as escovas, né? Então, aumenta a vida útil da ferramenta e também dá maior autonomia de baterias. Parafusar e desparafusar, que é novamente a informação sobre o mandril metal, certo? A pegada soft grip, que é padrão das ferramentas Enrile. Também está ilustrando aqui o LED da ferramenta. Então, vou estar virando aqui. Também só tem a imagem e o modelo. Então, vamos abrir a caixa para a gente ver essa belezinha. O manual sempre aconselho a estar lendo, né? Mas vamos deixar ele aqui de lado e vamos ver a nossa belezinha aqui, né? Então, aqui vem a ferramenta. Tem um encarte aqui por padrão, sempre acompanha as ferramentas Enrile. Que é falando aí sobre a linha Power Exchange. A única com a linha Power Exchange, onde todas as ferramentas usam a mesma bateria. Só o corpo da ferramenta não vem a bateria, como já disse. Essa é uma versão solo. Aqui na caixa ficou o clipe aqui, ó. Bem fácil, né? Você tem duas posições para você colocar o clipe, tanto desse lado quanto desse. Como você pode ver, o acabamento dessa ferramenta é perfeito. Muito bonita mesmo. A bateria parece que gruda aqui na superfície da madeira. Fica bem firme. Até mesmo porque essa é uma bateria de 4A, um pouco mais robusta para essa máquina. Gosto muito dessa pegada Soft Grip, do padrão das ferramentas Enrile. A grande maioria das ferramentas tem essa tecnologia. É uma pegada bem macia mesmo. Dá para ver que as borrachas são bem macias, de ótima qualidade. Ponto positivo aí para Enrile. E tem uma boa pegada. No manual eu li que para você modificar rotações ou até mesmo mudar o torque, qualquer tipo de alteração que você vai fazer aqui, é necessário que a máquina esteja parada. Não dá para você mexer aqui no mandril e estar mudando aqui as rotações. Isso vai danificar a sua ferramenta. Beleza, pessoal? Mas eu já notei uma coisa bem interessante aqui no LED. Além dele estar posicionado em uma posição que vai clarear bem justamente onde a gente precisa, que é onde a gente está parafusando. Logo que você aciona ele e para, ele fica um tempo. Na verdade, você precisa dar um toquinho aqui e ele já fica aceso o LED. Então é ponto positivo, porque eu acho muito legal, como eu já disse, você tem um tempo ali para ver o que você está fazendo. Aqui, pessoal, nós temos o ajuste mecânico de rotação, baixa, que é de 0 a 500 RPM. E a número 2, que é a rotação máxima, de 0 a 1.800 RPM. Nós temos o ajuste de 1 até 19 torques. Também temos a função de furadeira, com torque máximo de 50 N. Na função furadeira, com impacto martelete, nós temos na rotação 1, de 0 a 8 mil impactos por minuto. E na rotação 2, nós temos de 28.800 impactos por minuto. Temos um mandril metálico, de ótima qualidade, com velocidade variável e reversível. Ajuste rápido do mandril, sem necessidade de chave. Lembrando que tem a função de travamento da broca, ou seja, o bloqueio, você consegue apertar, olha, que ele trava. Essa função é para que a broca trave no mandril e não escape. Aproveitando que nós fechamos aqui o mandril, dá para ver que cabe uma broca bem fina e o diâmetro máximo é de 13 milímetros. Certo, pessoal? Então, o mandril de ótima qualidade, ótima tecnologia. Peso da ferramenta sem a bateria. Com a bateria de 4A da linha Power Exchange, pesa 1,850 kg. Carga da bateria 100% carregada. Como podem ver, os 3 LEDs acesos. Eu fiz um jumper da ponta de prova do multímetro até a ferramenta, para conferir o consumo da bateria em vazio. No caso, nós estamos colocando aqui o negativo no negativo e a garra positiva no positivo. Como pode conferir, 20V, 0.7V. Nós estamos aqui com o alicate amperímetro zerado na escala DC, para conferir o consumo. Aqui nós estamos na velocidade 1, acredito que dá para ver aí, velocidade 1. Então, nós vamos aferir o consumo. Vou estar ligando aqui a ferramenta. Quase 3A. Vamos colocar na velocidade 2. Chegou a dar uns picos de 5 pontos, alguma coisa aí. Quase 6A. E em vazio, velocidade constante, na média de 4A. Pessoal, vamos aferir o nível de ruído a 25 cm da ferramenta com o decibelímetro. Vou estar ligando aqui. Notem que ele já está captando o som da minha voz. Também vamos aferir as rotações 1 e 2 da ferramenta. Lembrando que nós temos o unboxing e o review dos dois equipamentos aqui de medições. Tanto do tacômetro, como do decibelímetro. Vou deixar o link na descrição, beleza pessoal? Na velocidade 1, vou ligar aqui o tacômetro. Lembrando que eu já coloquei aqui a fita refletiva. Então, vou ligar aqui na velocidade 1. Parei na velocidade máxima para conferir que deu 491. Então, está ok porque a velocidade 1, o máximo é 500. Então, está dentro da média. Velocidade 2. Congelei na máxima aqui, pessoal. Acredito que dá para ver aí no vídeo. Vou ligar aqui a luz de fundo. Não melhora muito porque está bem claro, mas teve a velocidade constante de 1.764 RPM contra 1.800 do manual. Acredito que está dentro da média também. E chegou no máximo até 79 decibéis. Lembrando que eu estou em uma área aberta. Caso você esteja dentro da oficina, pode aumentar um pouco esse ruído, beleza? Então, é isso, pessoal. Vamos para os testes. Bateria 100% carregada. 4A da linha Power Exchange. Então, é isso. Vamos começar os testes com esses parafusos para drywall. Velocidade 1, no torque 11. Então, pessoal, nos parafusos para drywall, na madeira pinos aqui, madeira de construção, se saiu muito bem. Eu não sei exatamente a espessura, se eu não me engano, é 0,75. Eu também faço muitas gambiarras aqui, usando essa cantoneira. E eu uso esse mesmo parafuso. Eu sei que o certo é o parafuso autobrocante, mas ela perfura normal com esse parafuso também. Então, eu vou fazer aqui alguns testes aqui também. Vou aumentar um pouquinho o torque 15. Me surpreendeu aqui a força, muito forte, entrou muito fácil aqui. Tudo bem que é uma madeira até macia, de certa forma, que é um pinos, né? É uma madeira de construção, muito utilizada aí nas obras. Agora, vamos usar o parafuso de 30 milímetros por 4,5 de espessura. Eu uso bastante no pé nivelador. Então, aqui nós usamos bastante na mesa de bilhar e também usamos justamente nessa madeira, que é a madeira pinos. Nós fazemos o pé da mesa com essa madeira. Lembrando que está na velocidade 1. Esse parafuso de 1 quarto por 50 milímetros. Nós usamos também com o mesmo pé nivelador. Vou tirar aqui dos furos que já tinham sido furados e vou fazer novamente o furo aqui, ó. A ferramenta novamente se saiu muito bem, muito fácil de parafusar, né? Vou estar desparafusando agora. A ferramenta se saiu muito bem aí do torque também. Vamos começar com 5, certo? Lembrando que eu não vou colocar aonde já tem o furo. Como é sem pré-furo, o máximo que chegou foi pular para o 9, torque 9. Torque 13. Torque máximo, né? A gente já sabe que ele vai fundar. Serra-copo com o diâmetro de 28 milímetros. É muito utilizado aqui na oficina para a gente colocar os botões dos fliperamas. Então, pessoal, a broca chegou a parar porque estava em parafusamento, certo? Nós temos que mudar para perfurar, ou seja, furar. Então, aqui está na velocidade 1, vamos continuar o nosso teste. Então, perfurou bem fácil. Agora vamos usar essa serra-copo de 79 milímetros. Acredito que dá para ver aí no vídeo. É bem grande. Eu uso também nos fliperamas para colocar a ventoinha. perfurou muito fácil, pessoal. Lembrando que essa broca, ela já levou um tombo. Acredito que dá para ver, ela está um pouquinho torto aqui. E também quebrou uma das vidas, né? Isso faz toda a diferença. Lembrando, pessoal, que está na velocidade 1. Então, aqui eu furei tranquilamente. É um compensado de 15 milímetros, certo, pessoal? Então, vou fazer o furo aqui, lembrando que está na velocidade 1. Perfurou muito fácil. Mesmo com a dificuldade, ó, está faltando aqui a vidya e está torta. Mas furou muito fácil, muito fácil mesmo. Novamente, velocidade 1, tranquilinho. Novamente, pessoal, furou bem fácil, né? Velocidade 1, sem forçar a ferramenta, tranquilo. Dá para ver aqui, pessoal, que o acabamento não ficou muito bom. Ficou algumas rebarbas. Além da broca não estar 100%, não ser uma broca nova, né? O certo seria fazer o teste com uma broca nova. Mas deu para ver aí que na madeira você sai super bem, muita força mesmo. Agora vamos forçar um pouco mais a parafusadeira. Aqui tem 5 centímetros, ou seja, 50 milímetros por 60. Vamos fazer o furo. Vamos começar com a velocidade 1. Vamos fazer o furo. Vamos fazer o furo. Perfurou bem fácil, pessoal. Perfurou aí bem fácil, né? Só tive que parar para limpar. Desse lado, soltou um pouquinho aqui, porque além de estar no finalzinho aqui do caibo, ele também forcei um pouco mais no final, né? Vou fazer um novo furo com a velocidade 2 agora. Velocidade 2. Até parei aqui, pessoal, e vi a carga da bateria estar completa ainda. Porém, ele dá uns trancos e nesse tranco a ferramenta se protege. Então ela para. Não fui eu que parei, né? É a proteção da própria ferramenta funcionando bem. Mas eu vou continuar aqui na velocidade 2. Parou de novo, pessoal. Então, eu notei que na velocidade 2, ela perde bastante potência em relação à força. É o correto também, na força é a velocidade 1. Velocidade 2, ela ganha mais velocidade, porém menos força. Como também dessa vez não saiu aqui um pedacinho da madeira, eu vou estar virando o outro lado para terminar o furo. Vai ficar melhor ainda. Perfeito, pessoal. O furo também ficou bem melhor, tá vendo? A gente virou o lado. Então, top. Mas, eu acredito que para perfurar aqui, com certeza velocidade 1. Velocidade 1, parafuso sextavado com rosca soberba, 70 milímetros por um quarto. Tranquilo, com muita força mesmo. Aqui está sem edição, viu, pessoal? Velocidade real. Poder se parafusar, pessoal. Novamente, se saiu muito bem a parafusadeira. Essa madeira é muito dura mesmo, dá para perceber. O parafuso entrou, de certa forma, bem fácil e rápido, na velocidade 1. Vamos fazer um teste com essa broca, que é o tamanho máximo de meia polegada, ou seja, 13 milímetros, que no caso dá 12.7 milímetros. Madeira dura. Vamos fazer um furo para ver como se sai. Muito fácil e rápido. Muito forte essa ferramenta. Velocidade 2. Na velocidade 2, deu para ver que ela vai bem mais rápido. Porém, como eu disse, a ferramenta se protege de um certo tranco. Então, chegou em um ponto que ela travou, ela parou sozinha. Não fui eu que parei, certo? Vou tentar voltar aqui, ela não sai mais. Então, dá para ver, pessoal, que ela não vai mais. Então, eu tenho que mudar a rotação para soltar. Acredito que se eu for direto agora, ela vai. Muito fácil. Bem no finalzinho, ela deu essa pequena travada. Lembrando que a carga da bateria caiu um pontinho agora. Velocidade 2. Novamente, ela parou, pessoal, mas ela já perfurou. Dá para ver aqui embaixo que a ponta dela saiu. Vou até retirar aqui para você ver. Mas, eu notei que na velocidade 1, ela não para. Na velocidade 2, ela para. Então, aqui, para você ver, ela chegou a perfurar, mas ela deu esse tranco. E a ferramenta se protegeu. Mas, na verdade, ela conseguiu fazer o furo. Voltar. Então, é isso, pessoal. Material duro. Broca máxima. E perfurou tranquilo. Com a broca de 16 milímetros, né? No caso, nós furamos com 13 milímetros. Uma broca de aço rápido. Essa é a broca Selfie Cut da Bosch. Então, ela tem a tendência de furar mais rápido. Porém, eu acredito que força mais a parafusadeira. Madeira bem dura. Realmente, muito mais rápido. E não fez tanta rebada, não. Fez um pouquinho aqui, sim. Mas, foi muito rápido. E agora, velocidade 2. Vamos ver se ela vai travar. Carga da bateria, 2 pontos. E ela não consegue furar na velocidade 2. Realmente, essa broca exige muito da ferramenta. E não consegue furar na velocidade 2. Esse material que é bem resistente. Broca 32 milímetros, Selfie Cut. Ela já força muito a ferramenta. O material aqui é bem duro. E vamos ver como vai sair na velocidade 1. Porque nós já vimos que a velocidade 2, nem com a broca 16 milímetros, ela consegue perfurar. Então, vamos lá. Pessoal, furou muito fácil Na velocidade 1 Eu vi aqui que ela já conseguiu perfurar Bem no finalzinho ali Na rebarba, ela travou Vou até virar aqui pra você ver Mas deu pra ver Que ela já perfurou, tá vendo? Então, de certa forma Bem fácil Na verdade, pra mim ter um acabamento melhor Eu deveria ter virado E quando apontasse aqui a broca Que puxa aqui a broca self-esticante Mais rápido Eu colocaria ele de volta Então faria mais ou menos igual esse furo aqui Ficaria um acabamento muito bom Ó, como podem ver Ela praticamente já perfurou Então na velocidade 1 Ela consegue perfurar tranquilamente Vou até fazer um outro furo Ó, isso aí pessoal Já apontou aqui embaixo E agora eu vou fazer Furo ao contrário Notem que o furinho apareceu aqui Ó, certo? Então eu vou colocar aqui Na mesma posição Broca self-esticante 32 milímetros Furou muito bem O acabamento não é impecável Mas não tá tão ruim Tá vendo? O acabamento tá até bom Então muito forte Bateria com dois LEDs Eu vou tá conferindo Quantos volts ela entrega Dois LEDs 19.3 Acredito que dá pra ver aí Broca Aço rápido 13 milímetros Ou meia polegada Velocidade 1 Vamos perfurar o metalom Lembrando pessoal Que é bom fazer um pré-furo No nosso caso Nós vamos fazer só um teste Esse metalom também Não é tão espesso Então nós vamos perfurar Com a broca direta Broca de 13 milímetros Velocidade 1 Mas tá um pouco rápido ainda Então nós vamos fazer um teste Vamos continuar Na parte de baixo Vamos continuar Furou bem fácil Uma broca de 13 milímetros Na verdade Muito rápido e fácil Gostei muito do resultado Velocidade 1 Broca de aço rápido 13 milímetros Sem pré-furo Cantoneira De um oitavo de espessura Tirando Eu achei que foi bem rápido Cortou muito bem Estou surpreso com a força dessa parafusadeira Muito forte mesmo Ainda continua com dois LEDs 53mm Por 5.2mm De espessura Velocidade 1 Muito fácil mesmo de perfurar Vou desço parafusar Já serve como dica O William doido aí que trabalha com a gente Ele usa muito para fazer esses furos Ele usa como se fosse uma broca Lembrando que é na velocidade 1 Agora pessoal, vamos tentar o mesmo parafuso Na velocidade 2 Velocidade 2 Ele parou aqui E não vai Bateria 2 LEDs acesos Mais um teste Também parou Não consegue na velocidade 2 Só na velocidade 1 Velocidade 1 Vamos perfurar com o parafuso alto brocante Essa cantoneira com a espessura de 1 oitavo Deu para ver aí que é bem fácil de fazer o furo Bora pessoal Vamos começar a fazer algumas perfurações de impacto em alvenaria No caso, esse é um bloquinho aí de pavimentação Acho que é para ver o nome desse bloquinho aqui Então nós temos ainda dois pontos aqui da carga de bateria Broca 10mm Velocidade 2 Muito duro mesmo o material Estamos forçando bastante Praticamente furou aí um centímetro Bloquinho maciço aí de concreto Forçando bastante a ferramenta Baixou para um LED agora Vou dar uma pausa aqui para a gente conferir Quantos outros está entregando Com o LED aceso Está entregando 17.8 volts Montano No, todo o material Mas tudo o material Está entregando 17.8 volts Coloca o vidrote Do, dá para ver o material No, todo o material Está entregando 17.8 volts Pessoal, praticamente chegamos ao final. Porém, já dá para sentir que a bateria está esgotando. Inclusive, ela já está piscando. O correto seria substituir a bateria. Como é um teste, nós vamos tentar ver se ela consegue terminar esse furo. Parou, pessoal. Ó, parou, faltou só um pouquinho aqui, mas ela não chegou até o final. Ó, nossa. Ó, notem que ela parou, tá até um pouco devagar aqui, ó. Mas quando eu exerço uma pressão aqui, ela para. É, pessoal, parou mesmo, foi até o limite. É, como ela foi muito guerreira, eu vou dar força nova para ela, vou trocar a bateria. Bateria nova, 100% carregada. Faltava pouco, hein? A mesma broca, 10 milímetros, nós vamos furar esse bloco de concreto. Aqui até que foi tranquilo. O bloco, ele não tem um semente tão concentrado quanto esse bloquinho aqui de concreto maciço. Então ele fura bem fácil. Muito boa a ferramenta, na minha opinião, né? Muito forte mesmo. Se eu não me engano, é a segunda mais forte do catálogo da Henry. Tem uma outra que é a 60 N. Essa aqui é a 50 N, mas é muito forte mesmo. Gostei muito. Não achei nenhum ponto negativo nessa ferramenta. Lembrando que eu estou usando uma bateria de 4A da linha Power Exchange. Talvez por isso ela tenha tido um ótimo desempenho. Furou vários tipos de materiais aí, como vocês poderão acompanhar aí no vídeo. Quem gostou, pessoal, eu vou deixar o link onde eu comprei, na loja do Mecânico. Eu não vou falar em questão de valores, porque é uma ferramenta solo. Você tem opções de comprar bateria de 2A. Carregador único, no meu caso, é um carregador duplo. Eu super recomendo a bateria de 4A. Dá mais autonomia e mais força. Por ter um motor bruxes, também acredito que a autonomia foi muito boa e muita força mesmo. Só um pouquinho eu achei, pessoal. Na velocidade 2, ela deu umas certas paradas, né? Como eu disse, ela tem a proteção para não danificar o motor. O resumo é esse, pessoal. Gostei muito. A questão de preço é um fator de analisar, né? Toda ferramenta, a bateria, tem a sua vantagem, né? De você não precisar de fios, extensão. E até mesmo a própria ferramenta, sem baterias e sem carregador, ela acaba se tornando mais cara do que uma ferramenta elétrica. Então, tudo isso, antes de comprar, você tem que levar em consideração. Espero ter ajudado a você se decidir ou a conhecer essa ferramenta. Lembrando, pessoal, que esse é um teste apenas para você conhecer a ferramenta, saber das suas principais funcionalidades. Não é um teste de laboratório, não é um teste da NASA, nada cientificamente comprovado, como, por exemplo, nós usamos uma broca cega, né? E usamos broca nova também. Então, assim, é um teste para você conhecer a ferramenta. Espero que tenha sido útil para te ajudar de alguma forma. Se foi útil, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.